As mais lindas mensagens, a força da Palavra de Deus, tudo isso você ouve aqui. Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. A partir de agora, começa o programa Juntos Venceremos. Uma Palavra de Deus para a sua vida, com louvores, informações, entrevistas, tudo isso e muito mais. Na apresentação do pastor Manuel Calisto. Olá meus amigos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe todos vocês que estão aí sintonizados no nosso programa. Programa Juntos Venceremos agora, ao vivo para você pela TV Sinec, na Raio do Web, O Mensageiro de Cristo. Geraldo de Oliveira está transmitindo para nós aí na Raio do Mensageiro de Cristo. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Hoje é feriado, hoje é feriado em São Paulo e no Brasil, no mundo todo. E nós estamos aqui, estamos aqui porque temos compromisso com Deus. Temos compromisso com todos vocês que estão aí nos assistindo neste momento. Você de todo lugar do mundo, um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Não saia daí, permaneça conosco até as 14 horas ao vivo, porque hoje tem algo muito especial para você. Vamos estar aqui contando a história e mostrando algumas fotos do cantor Valdir Messias, que veio já na nossa programação, já é nosso cliente aqui do programa Juntos Venceremos. E hoje vai estar revelando algo que você não sabe, não conhece e que nunca viu. O programa Juntos Venceremos é assim, sempre dando oportunidade para as pessoas que querem crescer na vida. Você quer aparecer? Então venha para a TV Sinec. Quem não é visto não é lembrado, então venha para cá, porque aqui o seu sucesso é garantido. Também está conosco hoje participando da nossa programação. O cantor, ele nunca veio, é a primeira vez convidado do Valdir Messias. Valdir Messias sempre preocupado com as pessoas. Valdir Messias, ele sempre quer crescer e crescer junto com os amigos. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer mais, mas agora com vocês aqui no palco dos adoradores, cantando bonito, louvando para Jesus. Cantor Nito Alves, diretamente do programa Juntos Venceremos da TV Sinec. Canta, meu filho! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo aqui Tu és bem-vindo a ti Tu és bem-vindo a ti Eu fiz pra mim Senhor Tu és bem-vindo a ti Tu és bem-vindo a ti Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo a ti Tu és bem-vindo a ti Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Toma o teu lugar Vem tomar o teu lugar Faz do meu coração Vem tomar o teu lugar Vem tomar o teu lugar Faz do meu coração Vem tomar o teu coração Vem tomar o teu lugar Vem tomar o teu lugar Toma o teu lugar, faz do meu coração Toma o teu lugar, vem mudar a nossa vida, Pai Vem fazer morada em nossos pastões Vem o teu coração, o teu jardim, Senhor Toma o teu lugar, vem tomar o teu lugar Faz do meu coração, o teu jardim, Senhor Toma o teu lugar, vem tomar o teu lugar Faz do meu coração, o teu jardim, Senhor Tu és bem-vindo a mim Tu és bem-vindo a mim Tu és bem-vindo a mim Tu és bem-vindo, Senhor Maravilha, maravilha Paz do Senhor, meu querido Que Deus abençoe Que música é essa, rapaz? Cantou Nito Alves, é isso? Sim, senhor, Nito Alves Nito Alves Você é de onde, meu amigo? Sou da cidade de Jacupiranga Interior de São Paulo Jacupiranga Jacupiranga, fica onde? Próximo é Xiririca Viu falar de Xiririca já? É pior do que Cada um é mais feita que a outra A terra do presidente Bolsonaro É mesmo Somos ali pertinho Meu Deus, você está do lado do Bolsonaro Maravilha Está bem na fita Nito Esse é o título do CD, né? Digno de louvor Esse louvor é seu? Esse é da gravadora Beat & Records Beat & Records É do Luciano Zanetti Muito boa Muito, muito bom Muito bom esse louvor Parabéns Tem mais um para a gente ouvir? Tem O que é que vem agora? Meu tributo Meu tributo Música cantada pelo Vitorinho Silva Maravilha Vamos estar ouvindo aí do programa Juntos Venceremos na TV Sinec Ao vivo para você Hoje é sucesso garantido Cantou Nito Alves Meu tributo É isso? Vamos ouvir Sim, glória a Deus O que é que vem agora? Como agradecer ao meu Deus O que fizesse a mim Não merecedor Mas provaste o teu amor por mim Nem anjos podem expressar A minha eterna gratidão Todo o que sou E o que vier a ser Eu devo a ti, Senhor Adeus Adeus Seja glória Adeus Seja glória Adeus Seja glória Pelas bênçãos Pelas bênçãos Sem fim Com o seu sangue Com o seu sangue Que salvou-me Seja glória Seja glória O seu sangue Seja glória Seja glória Seja glória Tua vontade obedecer E se o aplauso eu receber No cantar irei E glória ao seu sangue Para o nome Seu poder se levantou-me Adeus Toda a glória Para sempre Amém Adeus Seja glória Adeus Toda a glória Adeus Toda a glória Para sempre Amém Com seu sangue Que lavou-me Para ti Tua vontade Obedecer 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 Acreditar Obedecer 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 Cuidado tanto de você As provações Vieram pra fortalecer Pra Deus você já é Um verdadeiro Vencedor Você é o filho E ele tem Cuidado tanto de você As provações Vieram pra fortalecer Pra Deus você já é Um verdadeiro Vencedor 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 Programa Juntos Venceremos Da TV Cinec Você ouviu aí A cantora Sinhaura Lúcia Louvando bonito Pra Jesus Ela que já mandou Aqui sua mensagem Lá em Tubiara Goiás Parabéns Parabéns Para o programa Este irmão Louva lindo Olha aí irmão Falando aqui Do Nito Nito Alves né Louva demais Irmão Seara Igual você viu Louva muito Louva muito Uma benção de Deus Daqui a pouquinho Valdir Messias Vai estar louvando Também hoje No programa Juntos Venceremos Irmã Sinhaura Que vai estar conosco No dia 23 de novembro Vai estar louvando A Deus aqui também E eu tenho certeza Que vai ser sucesso Para a sua vida O telefone Da cantora Sinhaura Lúcia Lá em Tubiara Goiás É o 64-8159-3182 64-9-8159-3182 Vai estar passando No rodapé Da sua TV E vai estar No seu No Youtube Para você poder Convidar a cantora Sinhaura Lúcia Um abraço Que Deus abençoe A irmã Que Deus abençoe Abundantemente Também mandando mensagem Para nós aqui A dupla Clóvis Júnior Canta junto Com a sua filha Que Deus abençoe Sua vida Em nome de Jesus Geraldo de Oliveira Transmitindo ao vivo A nossa programação Um forte abraço Meu querido Já mandando mensagem Para nós aqui Oh glória a Deus A Daílto Da Raidio Tem um projetão Também esse homem Deus abençoe Sua vida Meu querido E tem muita gente Por aí Nos assistindo Pastor Rinaldo Lá em Caeiras Um abraço Para você Pastor Rinaldo Pastor Valdeci Nunes Lá em Taboão da Serra Um forte abraço Reinaldo Lima Lá em Santa Mar Um abraço Para você Reinaldo E tem muito mais aqui Margônio da Papelaria Eita Quanta gente linda Um abraço Para todos vocês Tem muitas mensagens Aqui também No Facebook Mas eu vou Um abraço Para Val Lá em Carapicuíba Deus abençoe Todos vocês Aí Luciano Imperdizes Também Galego do estacionamento Eita Jesus do céu Que coisa boa Que coisa linda Maravilha E o programa é ao vivo E quando é ao vivo A gente não pode Deixar de apresentar Aquilo que Deus tem Para o nosso coração Está aqui Conosco O cantor Valdir Messias Pela Décima Segunda Terceira Sei lá Quantas vezes Já aqui No nosso programa Está ele aqui Com a camisa Toda rasgada E o coração Cheio de amor Para dar Programa Juntos venceremos Pastor Manuel Calixto A paz do Senhor Jesus Valdir Messias Paz meu pastor Tudo bem Como é que você está Meu querido Bem Melhor agora A paz Você está Lindo e maravilhoso Aí sempre nos jeans Com esse convidado especial O meu amigo Já de muito tempo Glória a Deus Você veio E trouxe mais um presente Trouxe uma mala Com você Você sabe como que é Eu sempre Se eu crescer Eu quero trazer alguém junto Então você está falando Do Newton Alves Cantor Newton Alves A paz meu querido Cantor ao vivo E a cores No govó Rapaz do céu De vez em quando sai Eu não vou nem te perguntar Você veio através Do Valdir Messias Glórias a Deus Seja bem vindo Programa Juntos Venceremos É sempre assim Dando oportunidade Para os cantores O meu maior foco É os cantores Que ainda não estão aí Destacados na mídia Também os que estão Mas os que não estão Para a gente poder fazer Um trabalho mais vantajoso Com eles E assim ficar conhecido Você é de onde mesmo? Cidade de Jacupiranga Vale do Ribeira Jacupiranga Vale do Ribeira De lá que vem Gente boa Para o programa Juntos Venceremos Vá mandando sua mensagem Para nós No 11950698536 E nós vamos estar aqui Agora falando um pouquinho Com o Valdir Messias Daqui a pouco Telefone de contato Do Nitor Alves E muitos outros aqui Quero mandar um abraço Para todos vocês Nossos ouvintes Aqueles que não perdem Um programa nosso Que Deus abençoe abundantemente Quero agradecer Pela audiência Do nosso programa Quero agradecer Aos cantores Que tem compartilhado conosco Tem vindo aqui No nosso programa Se não fossem vocês O programa não estava no ar Que Deus abençoe Mais e mais a sua vida E se quiser estar aqui conosco Só me chamar no WhatsApp 11 São Paulo 950698536 Valdir Messias Eu quero saber da produção Se está tudo pronto aí As fotos do Valdir Messias Tudo pronto Mas Valdir Messias Você tem uma história Já tem um ano Que eu comecei a divulgar com você Eu quero agradecer A oportunidade Que você me deu Amém De acreditar no meu trabalho E depois que eu vim Na TV Sinec Eu já estive em outras TV E teve em vários programas É Só nessa última Eu estive Recebendo o segundo prêmio E entrevistado Por mais duas TV Você sabe Não atrapalhando Você sabe o que é Que motiva a gente Na programação Então às vezes os cantores Vêm aqui Como veio hoje Aí o programa vai para o amanhã Para o YouTube Na semana Os cantores acham que Ele veio aqui Acabou Esqueceu Isso Mas olha Valdir Messias Por exemplo Quando esteve aqui Pela primeira vez Isso há um ano atrás Ou mais de um ano já 4 de agosto Do ano passado 4 de agosto A primeira vez 4 de agosto Do ano passado Sério Quando você veio aqui Você Estava simplesmente Meio que Parado 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 E você recebeu O nosso convite Esteve A gente foi nos falando Falamos muito pelo Facebook Conversamos muito Antes de você vir E você veio ao nosso programa E voltou Eu acho que Fora de hoje Deve ser a quarta vez Hoje Eu acho que a sexta A sexta vez Que você esteve aqui Teve no especial Do ano novo Do ano passado Também Tive Tive E daí eu vi Que o Valdir Messias Ele foi Foi indo Foi indo E através de você Sabe o que eu quero Por isso que eu te cortei Para dizer que Quando eu publico Qualquer coisa Nas minhas redes sociais As pessoas falam assim Poxa Quando eu falo com o pastor Eu lembro do Valdir Messias Obrigado Quando eu falo com os pastores Eu lembro do Paulo Araújo E vai falando A senhora Lúcia Que também está conosco Aí o clipe dela é todo sábado E às vezes eu fico imaginando Quando a gente diz Quem não é visto Não é lembrado Então às vezes eu fico imaginando Vocês nem sabem Quantas pessoas Têm conhecido Têm se espelhado Têm visto o trabalho de vocês E têm lembrado de vocês E estão vindo atrás Né? E então assim Que Deus possa abençoar Mais e mais O trabalho de vocês Lutas Todos têm Se for olhar para a luta Você não começa Verdade Você para Você desiste Se você for olhar Para as dificuldades De fazer uma agenda E de vender um CD Você desiste Só que nós não estamos aqui Para ficar rico Para vender CD A gente está aqui Para glorificar o nome do Senhor Levar a mensagem Levar a mensagem E eu quero desde já Agradecer A você Por essa iniciativa De ajudar os cantores Você tem ajudado muita gente Eu sei disso Não vamos citar nome De ninguém Mas você tem apoiado as pessoas Ajudado as pessoas Quando eu falo ajudar É mostrar Chegar até aqui Chegando até aqui Fazer Sabe Você tem falado muito Olha pastor Fulano Tal, tal, tal Me procurou Falou do programa Quer ir no programa Parabéns Que Deus abençoe Você Obrigado E o Paulo Araújo Sempre tem dito para mim Pastor Calixto Aonde eu chegar O Senhor vai estar junto comigo Graças a Deus E eu tenho certeza Que a gente vai chegar Ainda tem porta Se abrindo aí Grande Tem Coisas boas Que virão Projeto de 2019 Para ser concluído em 2020 Que a gente não planta semente hoje Para já colher o fruto amanhã Verdade A gente tem que ir regando ela E esperar o tempo de Deus Para que os frutos cheguem Verdade Então eu quero conhecer um pouquinho Da tua história Valdir Por onde você passou Por onde você andou E para isso nós preparamos Umas fotos sua Que vai estar ali na tela Do monitor Você pode olhar para as fotos E narrar Nas fotos O que você Vai estar vendo Para você que está em casa Aonde é isso aí Valdir Messias? É em Curitiba Era para a capa do CD É a capa do CD Lá em Curitiba Que tem história Olha aí Olha aí Olha aí Quem é esse Esse cara do teu lado aí Meu grande amigo Ailton Santo E você Glória a Deus Aí você está com A Vivi Do SBT Do SBT Recebendo troféu também Isso Esse troféu Dá para segurar Janaína Produção Segura um pouquinho Esse troféu É esse mesmo Que você está com ele aqui Que foi ganhado lá Ali você está na Mariana Maringá 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 Programa de TV Daqui da TV Sinec Programa de TV Daqui da TV Sinec Tive uma entrevista Com um pastor Numa rádio lá Do Apóstolo Celso Maravilha Apóstolo Celso Pode soltar a produção Pode soltar Vamos ver aqui mais algumas Deve ter mais fotos aí Essa daí Aí você está no programa do Cancã Isso lá Na Elite na TV O programa dele Muito bom Eu estava aí também Maravilha Você perdeu uma grande festa agora Agora essa que passou Vamos falar daqui a pouquinho Do troféu que você recebeu Manda mais Janaína Manda mais produção aí Para a gente poder acompanhar Aqui um pouquinho Olha aí Valdir Messias Lá em Maringá também Coisa boa Não é rapaz Olha só O programa aí Você está onde aí Isso aí no shopping No shopping É Está elegante aí Valdir Messias Está chique Está chique Não está Maringá Maringá também Cadeirinha lá da Disse Mariana Deus abençoe Um abraço Disse Mariani Esse aí Esse aí é fazendo o clipe Fazendo o clipe No estúdio Glória a Deus O clipe que por sinal Muito bom Muito bom Muito bom Foram muita gente me procurando Estou agendando oito clipes Que maravilha Estou trazendo oito cantores Para São Paulo Para gravar clipe Através do seu Através do meu Tem mais ainda produção Acabou? Acabou? Tinha muita foto Mas eu não consegui Tinha muita foto Mas você deixou Mas você teve também No Estênio Melo No programa do Estênio Melo Feijão de Cordo Também Muito bom Muito bom E agora Portal do Sucesso Portal do Sucesso Também Eu não mandei nada Do Portal do Sucesso Produção Não mandei Não mandei do Portal do Sucesso Não Não mandei No Portal do Sucesso Também você teve lá Foi bacana Foi muito bom Tem sido Tem sido uma benção Não é Valdir? Tem sido sim Porque a gente está levando A mensagem da cruz Para uma Uma determinada Pessoas que Caju e Castanha Estava lá Caju e Castanha Ia ser Caju, Castanha e Calixto Está vendo? Pois é Faltou eu Muitos artistas da Praça É Nossa Tinha um povo Mara Maravilha Ovelha Foi? Ovelha Ovelha Tinha um povão Tinha um povo muito bom Eu infelizmente Muitos cantores também Que não é conhecido Mas que estão ralando Igual eu Lá Ailton Santos Estava lá Ailton Santos Paulo Araújo Paulo Araújo Manda um abraço Paulo Araújo Paulo Araújo Eu te conheci Porque ele não conversava Rapaz Lá ele conversou Um homem conversou Um homem brincou Rapaz Um abraço Um cara incrível Paulo Araújo Só falta Um abraço Sucesso meu amigo Tamo junto nessa caminhada Ailton Santos Se eu não falar no Ailton Santos Não fala dessa cobra aí Um abraço E também a Ruth Weiss A Ruth Weiss tem me ajudado muito Que eu conheci através de você Um beijo no seu coração Sumiu a Ruth do meu WhatsApp Entendeu? Mas ela perdeu Deu um problema no telefone dela E também eu não posso deixar De mandar um abraço Para esse rapaz Que é um grande amigo meu Hoje que divulga meu ministério Pastor Adailto Da Rádio Web Nossa Uma benção Pastor Adailto Manda Ele tem um projeto De abençoar cantores Mas é igual ele A gente não tem O faz-me-ri Eu quero que ele me abençoe Com o sapato bonito daquele Ele te mandou ou não? Não Não? Não mandou? Ah, então deixa pra lá Deixa quieto Deixa quieto Mas é um abençoado Muito Sábado eu estou com a dupla aqui Que ele indicou Vai estar sábado aqui com a gente O projeto dele é lindo O projeto dele A rádio dele é top É muito boa Maravilha E aqui o troféu do Valdir Messias O segundo troféu aqui Olha aqui Segundo troféu do Valdir Messias É isso aí? Tá certo? Eita Coisa boa aí Que acabou de receber agora Parabéns Valdir Messias Eu que agradeço Eu vou pegar meus troféus também Que tá tudo lá Eu marco a agenda Não apareço Os troféus ficam guardados Depois eu vou lá e colho tudinho Mas já me conciliei com o Cacão Falei com ele Expliquei Ele falou Mas olha Qualquer palavra que o senhor der Eu aceito Mas eu queria o senhor aqui Eu queria tua presença aqui Todo mundo ficou procurando você Rapaz Eu recebi tanto áudio lá Do pessoal A cantora Sani Muita gente lá Muita gente Meu Deus do céu Pastor O que aconteceu O programa rolando E o povo mandando mensagem pra mim O senhor tá vindo Paulo Araújo Paulinha também Gente Que bom Mas graças a Deus Maravilha Agradeço essa amizade O homem famoso Não A gente tá brincando por aí Agradeço essa amizade Teve gente que quando Eu mandei aqueles áudios Que vocês mandaram Pra um monte de gente Aí teve gente que mandou assim Olha Eu acho que eu Eu estou atrapalhando O pastor Cali Porque o povo Não mandei nenhum áudio E o povo manda tanto áudio Pro senhor Eu falei Os que me amam Os que gostam de mim É André Os que gostam Mas tá muito bom Tem mensagem aqui Produção Agora é o que Que a gente vai fazer Valdir Messias Vai cantar também Valdir Messias O CD Como que tá o CD? O CD tá Tá muito bem Eu fiquei surpreso lá Posso falar um pouquinho? Pode Pode Com tantos cantores ali Pediu só uma taxa Pra cobrir a despesas do clipe Faz parte Eu vou ir atrás desse patrocínio E vou fazer esse clipe Com o Rogério Maravilha Então é O Rogério que te procurou Fomos entrevistados Por duas TV Eu fiquei sabendo Rapaz Por duas TV Aí ontem A assessora do Rodrigo Faro Me ligou Se tinha como eu ir lá No programa Quarta-feira eu vou lá Vou lá conhecer o estúdio da Recola Ótimo Ótimo Então aí Portas Quem não é visto Não é lembrado Não é lembrado E eu falei pra você Luta pode vir Mas só pense numa coisa Desistir Nunca Vamos sempre aí Um comercial E eu já volto Com o Valdir Messias Conosco aqui no programa Juntos Venceremos Sucesso para a sua vida Atenção pastores Cantores e pregadores O programa Juntos Venceremos Na apresentação do pastor Manuel Calisto Abre espaço Para você Divulgar o seu ministério Quer divulgar A sua igreja local O seu livro Seu CD Ou DVD Telefone E WhatsApp 9 50 69 85 36 Programa Juntos Venceremos Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Quando eu te conheci Você roubou o meu coração Não imagino a minha vida sem você Chegar de tanta solidão Pai ouviu a minha oração Era tanto sofrimento em um só pobre coração O Pai te mandou, você chegou Contigo eu vou até o fim Eu não vou desistir de você Pra sempre vou te amar De quem ama nessa vida não se cansa De lutar Quero você pra mim Não é justo ser humano sofrer sozinho Sem ter um amor Eu vou provar para o mundo inteiro Quanto eu amo você O quanto eu te quero Vem pra mim Meu bem querer Dormir, sonhar, acordar Olhar e não te ver Imaginar viver um dia sem você Não tem como A decisão de dois corações E eu que sempre tive medo Dessas coisas de paixão Ele mudou a minha história Deu pra mim seu coração Pra sempre quero você pra mim Quero você, você Não é justo um ser humano Sofrer sozinho sem ter um amor Não vou provar para o mundo inteiro Quanto eu amo você O quanto eu te quero Vem pra mim meu bem querer Pra sempre quero você pra mim Você pra mim Valdir Messias Eita coisa boa Eu quero você pra mim, mas é como meu amigo Coisa boa O homem é apaixonado demais Vem pra cá Newton, vem pra cá Isso Meu convidado de honra Pra mim é uma honra receber esse grande cantor Brasil Olha esse grande cantor Esse rapaz Canta demais né rapaz Meu Deus do céu Quando eu vi a primeira vez eu falei Rapaz, você canta muito Vou parar de cantar hoje Eu já parei Até ficou sem jeito Dia 23 ao vivo aqui rapaz Marca tua presença pra cantar esse louvor bonito Vamos sim Vamos vir Pastor eu vou fazer um apelo Recebi uma grande proposta Pra fazer um grande clipe Com grandes produtores Dessa canção Amém Essa aqui E o grande produtor disse Tu tá com a faca e o queijo na mão O Brasil precisa conhecer essa canção Vamos trabalhar E eu tô precisando de patrocínio Apela pelo amor de Deus aqui De joelho Eu não tenho vergonha de pedir Se eu fosse já tava de joelho Não, mas patrocinador é sucesso É coisa boa Porque você que quer patrocinar o Valdir Messias Com essa música linda, maravilhosa Com esse clipe Então você pode entrar em contato com o Valdir Messias No telefone, meu filho 41-988-44-28-17 Mais uma vez pra ver se você erra 041-988-44-28-17 Então o programa está aí no Facebook No YouTube, melhor dizendo Você pode entrar em contato com o Valdir Messias E o nosso irmão aqui Passa teu telefone de contato Nilton É Nito Rapaz, Nito Olha, é Nito com N-I-T-T-O Nito Alves Alves Valdir Messias pra alguém Se eu esqueci de alguém Perdão, né Neuza Benelli Dorta Quem mais? Já mandou ali pra todo mundo As pessoas que já acompanham o nosso trabalho Maravilha Você quer mandar algum abraço? Quer mandar um abraço pra alguém? Pro Valdir Messias Obrigado Tá abrindo a porta pra mim Pra TV Sinec Glória a Deus É glória de Deus aqui Maravilha, pastor Vamos ver se dia 23 Estou aqui com o Amado De novo A glória de Deus Amém Deus abençoe Beijo pra minha esposa Pronto Não esquecer Dona Regiane Não esquecer da esposa Não pode, né E eu quero mandar um abraço pra todos meus ouvintes Todos os patrocinadores do nosso programa Pra todos os cantores Pra todos vocês que estão em casa Que não aguentam mais ouvir o pastor Manuel Calixto falando Então Estou indo embora E como você finaliza Dizendo Fui Em nome de Jesus Você acabou de assistir o programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calixto Entrevistas Cantores E uma palavra de fé Ao seu coração Volte a nos assistir No nosso próximo programa Programa Juntos Venceremos Com o pastor Manuel Calixto